O cenário do Agreste começa a se transformar. Em Paranatama e em Caetés, uma estação de usina eólica tem chamado a atenção de quem passa pelo local. Dezenas de aerogeradores, uma espécie de catavento gigante, vão transformar a energia do vento em elétrica. Segundo os especialistas, Pernambuco já é uma referência no país, quando o assunto é a produção de energia através do vento. Por onde passam, as carretas chamam a atenção. Elas transportam peças que vão transformar a força do vento em energia. As turbinas eólicas, que são esta espécie de catavento gigante, começaram a ser instaladas neste terreno de 3 mil hectares, o equivalente a três campos de futebol. E fica entre as cidades de Paranatama e Caetés, no Agreste. Quando estiverem prontas, as turbinas vão atingir 80 metros de altura. Na hélice, de uma ponta a outra, são 100 metros de largura. Das 107 turbinas previstas, 22 começaram a ser montadas. E a previsão é que em setembro deste ano, elas comecem a funcionar. Nós estamos hoje com aproximadamente 75% das obras já concluídas. Nós temos 21 aerogeradores já montados, do total de 107. Na fase hoje, nós estamos concluindo a montagem de um aerogerador por dia. Então, eu acho que é um investimento fundamental para essa região, mas principalmente para o setor elétrico brasileiro. Os especialistas dizem que a região do Agreste Meridional possui ventos fortes e constantes, condições ideais para a instalação das turbinas eólicas, que quando começarem a funcionar, vão produzir energia limpa o ano todo. O investimento é de mais de 800 milhões de reais. E quando estiver pronto, este parque eólico terá capacidade de geração de 182 megawatts. Isso é suficiente para abastecer cerca de 300 mil casas e uma média de 1 milhão e 200 mil pessoas. A energia gerada pela Força 200 vai ser levada pelas torres de transmissão, que já estão sendo erguidas, até uma subestação que fica em Garanhuns. E de lá, a energia é distribuída para a CELP e companhias elétricas de outros estados. Para o diretor da empresa, a dona do parque, esse tipo de produção energética vem ganhando espaço no país. Sem dúvida nenhuma, essa região toda aqui do Agreste Pernambucano será referência como um produtor de energia sustentável, uma energia economicamente viável para a população, é uma das energias mais baratas que a gente tem e que está cada vez sendo implantada em maior quantidade no Brasil. Sem dúvida, eu diria que hoje já é referência no Brasil.